Tem que trazer o mandado Olha isso aí, senhor Kiro Por favor, por favor Não, não Aqui é trabalhador Todo mundo é trabalhador Todo mundo é trabalhador Todo mundo é trabalhador aqui, pessoal Faz isso não A gente tá fazendo nosso trabalho, caramba Na judicial Esse é o nosso trabalhador Fica pro Kun Vai negreir O que a gente tá fazendo Vai negreir A gente tá trabalhando O que a gente tá fazendo Vai no caramba Vai no caramba Vai bater ele Vai agreir na gente Vai agredindo a gente Vai agredindo a gente Vai agredindo a gente Vai agredindo a gente e não agredindo a gente aqui agredindo um pai de família batendo assim ó batendo em mulher batendo em mulher batendo em mulher batendo em mulher Apresente o mandato judicial que a gente sai. Apresente o mandato judicial que a gente sai. Apresente. Escovado. Apresente o mandato. Está expulsando, expulsando do seu trabalho. Apresente o mandato judicial que a gente sai.